Música Oi gente, adivinha que dia que é hoje? É meu aniversário, até que enfim chegou Deixa eu tirar o óculos pra falar com vocês Então hoje eu comecei o dia Dormindo até tarde, que eu adoro Dá oi Lê E oi E daí eu vim almoçar na minha sogra Cafézinho caseiro, uma delícia Especialmente pra mim, né amor? E agora eu tô indo pra casa pra dar uma descansada lá Ver se eu acho uma garapa pra eu tomar, que eu adoro garapa E depois da noite eu vou numa pizzaria comemorada E vão algumas pessoas comigo Vocês sabem que eu tenho um problema com meu aniversário Que ninguém vai no meu aniversário Porque é um dia meio que todo mundo tá meio viajando Tá com um parente em casa Mas quem foi? Foi, né? Daí eu vou filmar pra vocês Eu queria aproveitar o começo desse vídeo Pra agradecer as felicitações de aniversário No meu Instagram E no Facebook que vocês mandaram pra mim Eu não consegui responder todo mundo ainda Mas eu pretendo conseguir responder todos, tá? Obrigada, gente Se eu ficar algum sem responder, me perdoem Depois eu vou fazer um agradecimento geral lá Mas eu vou fazer de tudo pra procurar todos os parabéns lá pra responder, tá? Obrigadão, gente Deus abençoe, tá? E vamos continuar aí com o vlog do meu aniversário Onde eu vim com a garaça? Dá oi, gente, amor Aqui na Catedral Oi, gente! Oi! Chegou a hora de comemorar o meu aniversário A gente tá indo a uma pizzaria Eu vou contar pra vocês a história do lugar onde eu vou fazer o meu aniversário Todo ano o meu aniversário é um parto, assim, pra eu arrumar um lugar pra fazer O ano retrasado eu não ia fazer nada Fiquei tão revoltada com o meu aniversário que eu não ia fazer nada Daí o Leandro fez o meu aniversário surpresa Aí ano passado eu falei assim, ó, quer saber? Eu vou numa pizzaria e quem quiser ir que vá Aí eu peguei e reservei uma pizzaria lá que eu gosto bastante Aí esse ano eu liguei e eu queria ir em um lugar diferente Daí eu liguei em outras pizzarias E nenhuma ia estar aberta no dia do meu aniversário Porque hoje, além de ser 28 de dezembro, é domingo ainda por cima Aí eu peguei e reservei naquela mesma do ano passado, né? Aí eu falei, ah, beleza, é igual, mas pelo menos ela vai estar aberta Aí, tipo, semana, nessa semana agora, acho que antes de Natal um pouquinho Eles pegaram e ligaram pra mim e falaram que eles não iam mais abrir E eu já tinha criado o evento no Facebook de chamar todo mundo Aí vai eu procurar outra pizzaria Agora eu achei essa outra, ela é boa também, eu tinha esquecido dela E vamos lá, vamos ver como que vai ser Daí eu vou levar vocês comigo, tá? Um beijo Ó, gente, o lugar que é a pizzaria Olha que lindo, eu tô aqui na parte externa Tem uma árvore Tem uma árvore Tem uma árvore Tem um busqueza Um beijo Um mês colher no vinho Oi, tia. Oi, tia. Dá tchauzinha, tô filmando. Tchau. Para nós falar assim, feliz aniversário, sua filha. Só ridícula. Parabéns pra você, essa data querida, com a felicidade, com muitos anos devida. Parabéns pra você, essa data querida, com a felicidade, com muitos anos devida. Boa noite, ó. O que? Já foi, já. Cadê a tia? Já pegou, já. Apaga a beleza. Faz um desejo aí, ó. O, já apagou. Já apagou. Aê. Oi, gente. Então, foi isso, meu aniversário. Foi super legal. Ganhei um monte de presentinho. Vou colocar a foto aqui pra vocês. Comei um monte de pizza. Comei um monte de pizza. Tô quase morrendo, gente. Comei uma pizza doce ainda no final. Foi super legal. Eu espero que vocês tenham gostado de passar o dia do meu aniversário comigo Obrigada por me assistir, gente Um beijo Beijão, tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri